Putaria, sacanagem Na casa lá do Guina Chama todas suas amigas Que hoje vai ter hoje Guina vai mandar Pra todas as piranha bafurra e se acabar Tem lança pra bafurar Maconha pra tu fumar Tem cama pra bagunçar Então vamo transar Então vamo, então vamo, então vamo Então vamo, então vamo, então vamo Então vamo, então vamo transar Tem lança pra bafurar Maconha pra tu fumar Tem cama pra bagunçar Então vamo transar Então vamo, então vamo, então vamo Então vamo, então vamo, então vamo Então vamo, então vamo transar Putaria, sacanagem Na casa lá do Guina Chama todas suas amigas Que hoje vai ter hoje Guina vai mandar Pra todas as piranha bafurra e se acabar Tem lança pra bafurar Maconha pra tu fumar Tem cama pra bagunçar Então vamo transar Então vamo, então vamo, então vamo Então vamo, então vamo, então vamo, então vamo transar Tem lança pra bafurar, maconha pra tu fumar Tem cama pra bagunçar, então vamo transar Então vamo, então vamo, então vamo, então vamo, então vamo, então vamo, então vamo transar E aí, DJ Gui, fala com o treino, fala Putaria sacanagem, na casa lá do Guina chama todas suas amigas que hoje vai ter hoje Guina vai mandar, pra todas as piranha bafurar e se acabar Tem lança pra bafurar, maconha pra tu fumar Tem cama pra bagunçar, então vamo transar Então vamo, então vamo, então vamo, então vamo, então vamo, então vamo, então vamo transar Tem lança pra bafurar, maconha pra tu fumar Tem cama pra bagunçar, então vamo transar Então vamo, então vamo, então vamo, então vamo, então vamo, então vamo, então vamo transar Putaria sacanagem, na casa lá do Guina chama todas suas amigas que hoje vai ter hoje Guina vai mandar, pra todas as piranha bafurar e se acabar Tem lança pra bafurar, maconha pra tu fumar Tem cama pra bagunçar, então vamo transar Então vamo, então vamo, então vamo, então vamo, então vamo, então vamo, então vamo transar Tem lança pra bafurar, maconha pra tu fumar Tem cama pra bagunçar, então vamo transar Então vamo, então vamo, então vamo, então vamo transar E aí, DJ Guina Fala com o trem, fala Fala com o trem, fala Fala com o trem, fala